Quero tratar hoje de um conceito, de uma ideia a rigor, que me parece muito interessante, que é de modulação de velocidade, porque ela pode nos permitir pensar de maneira muito prática uma série de questões que, como regra, nos passam quase que ao largo. Essa ideia foi proposta pelo filósofo contemporâneo francês Paul Virilhot, e muito embora ele me inspire aqui nesse vídeo, eu não vou seguir passo a passo aquilo que ele propôs, porque, como filósofo, ele tem um tratamento técnico para o conceito de modulação de velocidade. De todo modo, ele permite a gente pensar a realidade social de maneira muito particular, muito interessante, não usual, diria. Por exemplo, é possível tipificar grupos a partir da velocidade em que eles se deslocam no planeta. Concorde, por exemplo, aquele avião supersônico que existia, que deixou os voos comerciais por conta de um acidente, por questão de performance também, ele permitia as pessoas se deslocarem da França, de Paris, para Nova York, em uma velocidade inacreditável, fazendo com que as pessoas pudessem sair, por exemplo, às nove da manhã de Paris, para um encontro, aproximadamente às oito da manhã em Nova York. Então, é um fato curioso. Quantos podem alcançar esse privilégio de chegar antes da hora que saíram num lugar diferente daquele do qual partiram? É uma coisa muito curiosa. A velocidade também pode indicar os modos de acesso a uma série de coisas. Exemplo, de novo, para ficar aqui na indústria aeroespacial, a fila para entrar no avião. Ela é, de um modo geral, segregada por categorias de passagens e por idade. Mas vamos deixar a questão de idade de lado. A primeira classe embarca antes da executiva, a executiva embarca antes da econômica. A econômica fica, por fim, havendo, inclusive, distinção de segmentos dentro da própria classe econômica. Ou seja, há uma diferença de velocidade, e ela, obviamente, como também é o caso do Concorde, ela está vinculada a uma certa condição econômica. Eu poderia dizer que grande parte dos benefícios associados a adquirir uma certa acumulação de recursos está justamente em poder ampliar, aumentar a velocidade de acesso a qualquer coisa. Outro exemplo, plano de saúde, com relação ao SUS. O que ele faz, em uma medida não desprezível, é dar às pessoas que têm uma condição econômica melhor o acesso mais rápido a serviços, sejam eles consultas médicas, sejam procedimentos, exames e sejam cirurgias. Ou seja, quem tem mais recursos consegue ampliar a sua velocidade, ou a velocidade de acesso ao que quer que seja. A gente pode dizer também que as diferentes velocidades criam, de alguma forma, modos de estar no mundo que também são diferentes. A pessoa que está no carro, habitualmente, com relação àquele que toma ônibus, ela tem um modo de vida distinto daquele que está pegando ônibus. Por quê? Porque a pessoa que vai pegar ônibus, às vezes, tem que sair duas, três horas antes do ingresso no trabalho, ao passo que aquela outra que tem o carro pode se deslocar com uma hora. Agora, quem tem acesso a um helicóptero, por exemplo, pode ampliar de tal forma a velocidade de deslocamento que ela pode, vamos dizer assim, se deslocar para compromisso com 10, 15 minutos de antecedência. Então, é muito interessante e, se vocês me permitem um pouco, questões muito significativas como a ansiedade endêmica que a gente vive, e epidêmica também, que a gente vive na sociedade contemporânea, pode ser pensado em termos também de uma modulação de velocidade. O capitalismo contemporâneo, o tardo capitalismo, nos propõe uma aceleração incrível no nosso modo de vida. A gente está sempre correndo atrás do tempo. E aquilo que dá alguma certa coesão para nós todos, de certo modo, é essa velocidade que é imposta a todo mundo. Todo mundo gira em um relógio maluco, vamos dizer assim, que não é o relógio das horas, mas é o relógio da agenda de reuniões, é o relógio da produtividade na fábrica, é o relógio da hora de entrada ou saída no trabalho, ou seja, isso tudo nos acelera. Se nós fôssemos, ou na medida em que sejamos capazes de modular a nossa velocidade para baixo, por exemplo, a gente estaria como que dando um passo para trás e assistindo, como que assistindo o mundo nessa sua loucura de adquirir cada vez mais velocidade, não é verdade? Sobre o tema da modulação de velocidade, eu gostaria de sugerir a vocês, vou deixar no kart, por sinal, uma cena de um filme feito pelo Orson Welles, que chama The Magnificent Ambersons, em que essa sensação de redução de velocidade quase que promove um estado de alterado de consciência ali na personagem. É alguma coisa muito interessante se ver, porque coloca de modo muito evidente esse tema. Bom, concluo aqui com essa indicação do Orson Welles, e espero que a gente se encontre em uma nova oportunidade no canal para falar de temas de interesse da filosofia e, tanto quanto possível, de temas práticos. Até mais, um abraço, tchau, tchau.